Não, eu acho que, de facto, a discussão em Portugal sobre a educação está muito centrada nas questões corporativas dos professores, não é? Portanto, as questões de carreira, de progressão na carreira, de contagem de tempo de serviço, de remunerações, de colocação, pronto. E não quer dizer que estas questões não sejam questões importantes, são a questão da estabilidade da carreira docente e da criação de condições de trabalho para os professores é uma condição fundamental para o sucesso de qualquer sistema educativo, não é? Nós, aliás, vemos isso nos países mais avançados em termos educativos, onde os professores são altamente valorizados, onde os professores são bem pagos, onde, de facto, a sociedade e o governo, no fundo, tratam bem os professores e reconhecem a sua importância e o seu peso no contexto social, não é? E isso, acho que é importante, de facto, olhar com atenção para essas questões. Agora, de facto, não podemos, no fundo, reduzir o tema da discussão sobre os temas educativos apenas a questões de natureza corporativa, não é? E, portanto, claro que os sindicatos têm, em Portugal, particularmente os sindicatos da área dos professores, e em particularmente um, não é? Que é a FENPROF, tem um peso enorme, não é? De reivindicativo, uma capacidade de reivindicativo é muito grande e que tem condicionado muito o debate, e até, na minha perspectiva, de facto, a evolução da educação em Portugal, designadamente no plano pedagógico. E acho que é preciso romper com isso, portanto, acho que também nenhuma reforma educativa se faz contra os professores, é preciso ter os professores motivados e empenhados para que estas reformas tenham sucesso, agora, é preciso fazer as reformas, isto é, é preciso, e eu julgo que os contactos que tenho tido com professores, a pretexto agora do livro que lancei, tenho ido a muitas escolas, tenho feito muitas sessões em que têm participado professores, e o que eu sinto, por parte dos professores, é uma abertura muito grande, de facto, para que haja mudanças profundas na educação, porque os próprios professores, neste momento, já têm uma grande frustração por perceberem que o seu trabalho não está a ter os resultados que eles esperariam junto dos seus alunos. E, portanto, na verdade, hoje os alunos, não é, hoje os tais nativos digitais, não é, que estão no básico e secundário, são, já todos são nativos digitais, já todos nasceram depois da revolução digital, e, portanto, sentem-se profundamente frustrados com os métodos de ensino que não têm nada a ver, de facto, com o mindset deles, quer dizer, o chip deles já não é aquele, e, portanto, a educação não consegue acompanhar isso, e por isso é que muitos miúdos, e eu vejo pela minha filha, que acham a escola uma seca, não é? Porque acha que está a entrar, assim, numa espécie de cápsula do tempo, em que está, no fundo, a fazer uma viagem ao passado, não é? Porque, de facto, o tempo dela já não é aquele, não é? E, portanto, isto até constitui uma certa violência contra as crianças, não é? Obrigá-las, no fundo, a aprender num contexto de aprendizagem completamente datado, ultrapassado, antiquado, e que não têm já nada a ver com o mundo delas, nem as necessidades delas, nem as expectativas delas. Portanto, eu acho que os professores já se consciencializaram disso. A grande maioria dos professores, pelo feedback que eu tenho tido, já perceberam que, realmente, isto tem de mudar. E o que eu acho é que isto também não pode mudar apenas por vontade dos professores, nem sequer os professores, embora sejam uma parte importante do processo, são, deste ponto de vista, a mais importante, porque quem define as políticas educativas são os governos, não é? E os ministérios. E, portanto, estas reformas têm que vir de cima, não é? Têm, depois, de ser, de criarem-se as condições para que sejam implementadas em baixo, não é? Mas, as decisões, a definição das políticas educativas, a definição dos currículos, a definição das cargas horárias, a definição das metodologias pedagógicas, tudo isso parte do próprio Ministério. E, até admito que tenha, enfim, vindo a existir alguma preocupação por parte do Ministério em tentar mudar alguma coisa nas escolas. O problema é que eu acho que as medidas que têm sido, no fundo, desenvolvidas e os programas que têm sido lançados, nomeadamente agora este novo programa de autonomia e flexibilidade curricular, que permite aos professores dispor de até 25% do seu tempo letivo para dedicar a projeto, de facto, têm muita dificuldade em ser concretizados. Esta questão dos currícula, a questão, portanto, das matérias, das metas curriculares, a questão dos programas, está, naturalmente, ligado à questão da avaliação. E, portanto, nós não podemos continuar a ter, portanto, uma avaliação, um modelo de avaliação como temos atualmente, portanto, um fundo centrado em exames, e exames que têm apenas como objetivo, de facto, aferir conhecimento e não aferir competências, e a julgar que os professores vão conseguir fazer grandes transformações, enfim, nas escolas, sem que todo este modelo seja pensado no seu conjunto. Tchau, tchau.